Oi gente, aqui é a Laura da CDTips e no vídeo de hoje eu vim mostrar o meu material escolar da faculdade. Não teve muito sentido essa frase, nem escolar, nem anti-escola, mas tudo bem, sem só um comentário. Mas agora eu vou mostrar o meu material da faculdade. Eu vou começar o primeiro período da faculdade de Biomedicina, numa universidade particular aqui da minha cidade mesmo. Então, essa é a parte 1 do vídeo, porque tem muita coisa que eu ainda não tenho, ou por exemplo, o jaleco que eu vou precisar para as aulas práticas. E tem algumas coisas que eles não me falaram que ainda não é para comprar, eles falaram que é para esperar começarem as aulas. Então, essa é a primeira parte do vídeo só. Então, a primeira coisa é a mochila. Eu vou usar essa mochila aqui da Kipo, que é a que eu usei ano passado, porque eu gosto muito dela, eu acho que ela tem um bom tamanho. E também, eu amo essa mochila. Então, mas eu provavelmente vou acabar também sempre mudando, porque eu tenho várias mochilas e eu gosto de sempre usar todas. Então, se eu, tipo, eu fico com vontade de usar outra, eu vou usar outra. Mas eu acho que essa daqui vai ser a minha principal, tá vendo? Porque ela não é muito grande e ela aguenta bastante peso. Antes que vocês perguntem, eu comprei essa daqui no Outlet em Orlando, começo do ano passado. Então, é bem bonita. A segunda coisa é o meu iPad. Então, antes eu estava pensando em levar o iPad para a aula, para poder fazer as anotações na aula no iPad. Mas agora eu mudei de ideia, eu vou levar o iPad para fazer resumos. Então, eu não vou levar ele todos os dias. Só nos dias que eu for ficar lá e eu, tipo, não tiver aula e eu tiver tempo para fazer resumo e pesquisas, eu vou levar o iPad e Apple Pencil. Mas eles eu vou usar mais em casa para estudar, para fazer o resumo mesmo. Agora, de cadernos que eu vou levar para a Odessa, de fazer as minhas anotações nos meus cadernos inteligentes. Esse daqui, esse é o meu caderno principal, que ele é um modelo médio. Eu personalizei ele. Então, eu peguei os discos pretos e a capa cinza e por dentro, ó, tem o marcador de páginas e tem o refio pontilhado e o quadriculado. Eu escolhi personalizar ele porque os que já vêm prontos, né, que eles já tem prontos lá no site, vêm com folha pautada. E eu não uso folha pautada, eu não gosto muito, assim, bem erradamente eu vou usar. Então, eu preferi personalizar o meu e eu achei que ficou muito bonito com os discos pretos. Então, é, esse aqui é o modelo médio. Aí, o meu outro caderno, eu vou levar o A5, para matérias que eu não tiver tanto conteúdo, porque eu sei que eu vou ter algumas diferentes, tipo, da faculdade mesmo, que é mais, tipo, diferente. Eu vou estar explicando tudo lá no meu Instagram sobre essas aulas. Mas não são aulas com conteúdo, assim, muito profundo. Então, eu vou levar o meu caderno A5. Esse aqui é o amarelo. Eu também personalizei ele. São os discos brancos, né, e o elásticozinho também é branco. E o refio que tá nele é o quadriculado, eu só coloquei um. Ah, e os discos dos dois são os discos médios, tá? Esqueci de falar isso também. Mas, se eu ver o que eu preciso, eu posso comprar o disco grande para poder colocar nesse daqui, que aí cabe mais folha. Mas, enquanto isso, ó, o médio coube, que tem dois, três refis, eu acho. Eu coloquei dois no pontilhado e um no quadriculado, se eu não me engano. Mas cabe muita folha no disco médio. Então, enquanto isso, eu vou deixar com esses discos aqui mesmo. Agora, como eu sou uma pessoa ansiosa, eu já tenho dois livros para a faculdade. O primeiro é um que eu ganhei da minha avó, que é sobre a célula. Esse daqui eu já dei uma olhada e eu amei ele. Ele tem bastante conteúdo, que eu vou começar pelo segundo período. É uma... Deixa eu explicar. Eles não abrem um período novo na minha faculdade se não fecha a turma. Tipo, tem o vestibular de inverno, eles aceitam novas pessoas, mas eles não abrem turma nova se não fecha o número de pessoas. Então, quem entra no meio do ano, normalmente acaba começando pelo segundo período. Aí eu ainda não sei se eu vou fazer o primeiro período do ano que vem ou no final do curso. Mas, é, eu vou começar pelo segundo período. Então, eu vou ter aulas de bioquímica, bioestatística, eu acho, laboratório. Eu vou ter umas aulas diferentes. E esse livro aqui vai me ajudar muito para essas aulas que eu vou ter. Ele é sobre a célula, né? Como eu já disse. E ele tem de tudo, tudo mesmo. Olha só. Bastante coisa. Mas eu provavelmente vou acabar deixando ele em casa e não levando, né? Porque é muito peso. E na aula eu vou fazer anotações de acordo com o que os professores dizem. Aí, meu outro livro que eu comprei é o Anatomia para Colorir. Eu fui lá, eu comprei na Livraria Scuritiba, eu perguntei lá se valia a pena para quem vai fazer biomedicina, e ele disse que esse para colorir é o melhor que tem. Por causa que o outro é mais complexo, é mais para quem faz medicina e esses outros cursos. Então, esse Anatomia para Colorir é ótimo para quem vai fazer biomedicina. E ele é basicamente assim. Tem o assunto de um lado, e no outro tem para você colorir e a legenda, e você faz tudo. Então, é muito bom para estudar medicina prático, né? Prático, entre aspas. Mas eu amo aprender assim com cores, e esse livro vai me ajudar muito. Mas o Anatomia é um assunto que eu teria no primeiro período. Então, agora eu não sei mais quando que eu vou ter, né? Mas, agora o meu planner. Esse aqui é o meu planner, ele é da Personal Planner, e ele é personalizado também, você pode montar como você quiser. E eu vou usar ele porque eu não consigo gostar de me planejar no celular, no iPad, eu gosto de um planner físico. E ele é assim, ele tem várias coisas, ó. Tá vendo? Ele tem o mensal, que o meu tá cheio aqui, com as caldas colas. E ele tem aqui o semanal também. Então, eu gosto bastante, sim, desse tipo de planner, que tem o mensal e semanal, porque eu consigo me planejar bem. E no final dele também, tem folhas em branco, que é bom para escrever trabalhos, provas que eu tiver. Eu vou escrever provavelmente nessa parte aqui. Mas, ele é muito bom. Ele é pequenininho, ele é do tamanho, caderno inteligente A5. Agora, as próximas coisas são as canetas, e esse tipo de coisa. Primeiro, eu vou levar o meu kit de meu de liner. Esse aqui tem as 25 cores. E eu vou levar ele porque, como ele chega até no kitzinho, é mais fácil de só colocar na mochila e pegar ele inteiro do que colocar tudo no estojo. Então, até os meus que não estão no kit, porque eu tenho todas as outras 25 cores individualmente, só que elas já estão acabando de tanto que eu uso. Então, eu vou levar o meu kitzinho para aula, para lembrar. Eu amo demais esse kit, vocês não têm ideia. Vale cada centavo. Próxima coisa é post-it. Aqui eu trouxe o verde, só para poder mostrar para vocês, mas cada dia eu vou levar um post-it diferente, dependendo, por exemplo, se eu tiver duas matérias diferentes, eu vou levar duas cores. Isso vale também para canetas e brush pens, e esse tipo de coisa. Mas vale o meu estojo. Eu vou usar, provavelmente, eu vou acabar usando esse aqui daqui, porém, ó. Eu não sei qual é o modelo dele, gente, desculpa. Mas eu comprei ele em Orlando também, até junto com a mochila, se eu não me engano. E eu acho que eu não vou levar o meu 100 pens, né, que é o grandão, porque vai ser muita coisa, mas talvez eu acabe mudando de ideia, né, e talvez acabe levando. Mas no momento eu penso em levar esse menorzinho. A primeira coisa que eu já tenho aqui é uma borracha, que ela é amarela da Pentel. Olha só. Ela é muito boa mesmo. E como ela é amarela, né, eu amei a minha cor favorita, então eu vou levar ela. Agora, de canetas. A primeira coisa são brush pens. Eu trouxe aqui duas só de exemplo também, mas como eu já disse, cada dia eu vou mudando de acordo com a quantidade de matérias que eu vou ter. Isso também vai valer pra essas daqui, ó, que são a Stabilo Pen 68, que elas são tipo canetinha. Pra as minhas brush pens pequenas, eu vou levar a Pentel Touch, que é essa daqui. Aí todos esses materiais aqui eu vou levar combinando. E pras canetas coloridas, eu vou levar a Sarasa 0.4, Sarasa Clip 0.4. Então todas essas daqui eu vou levar a quantidade de cores que eu tiver de aulas. Por exemplo, eu vou ter bioquímica e aspectos da célula. Eu vou levar duas cores e eu vou combinar todas as outras cores com essas duas cores. Não sei se vocês entenderam, né, mas é, eu vou sempre mudando as canetas, pra não levar também muita coisa, né. Agora de outras brush pens, eu vou levar a minha Tombow Fudenosuke, que ela é uma brush pen pequena, e ela é preta. E eu vou levar também a Pentel Sign Touch, preta. Porque eu gosto muito dessas duas. E como eu quero fazer anotações bonitinhas, eu vou levar elas. Agora de canetas. Eu vou levar duas canetas minhas, que são novas, que são da Unipin. E, ó, elas são 0.2 e 0.3. Eu ainda tô testando elas. Por isso que eu vou levar até pra poder usar mais, pra poder ver se eu gosto. E é. E canetas em gel, porque eu sou uma pessoa que gosta de ter opções, então eu não vou levar só uma, mas eu vou levar quatro tipos de canetas em gel. O primeiro é a Unipin Sign 207 Micro. Essa daqui é a que tem a ponta 0.5. E eu gosto muito dela. Tá até acabando, mas eu já tenho reservas também, porque eu amo essa caneta demais. A segunda é uma que eu ganhei recentemente, que é a Pintel Energel 0.7. E vocês estão me falando muito, muito bem dela. Eu só testei uma vez, e na vez que eu testei, eu gostei bastante. Então eu vou levar pra poder ter mais experiência com ela, ver o que eu acho, e esse tipo de coisa. Agora, a próxima, eu vou levar também a minha Sarasa Clip 0.4 preta, porque eu gosto bastante dessa caneta, e ela é mais fininha também. E por último, a minha caneta favorita do momento, que é a Pilot G2 0.38. É a mais fina em gel que eu tenho, e é a minha caneta, eu acho que favorita, assim, total no momento. Então eu vou levar ela. E, gente, eu acho que é isso, né? Eu também vou levar o meu celular, que eu vou acabar usando ele pra pesquisas, e pra esse tipo de coisa. Mas eu acho que é isso, vai dar pra essa primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só comentar. E logo, logo, não sei se vai ser logo, logo, assim, tão logo, mas minhas aulas começam dia 19 de agosto. Então, depois disso, que eu vou gravar a segunda parte desse vídeo. E é, gente, se vocês fazem biomedicina, ou conhecem alguém que fazem, e queiram me dar dicas sobre a faculdade, também eu aceito aqui nos comentários. Obrigada por assistir, e até a próxima!